Começar o Carnaval de Verão do Leiria! Vamos lá, quero ver esses bracinhos do hora! Vamos aquecer! Vamos mexer! Vamos para a droga! É isso mesmo! Juntem a família, juntem os amigos e venham ser conosco! Já começou! Samba, samba, samba! São três horas de samba! Vamos mexer! Vamos sorrir! Vamos lá para o drogão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui, velho o farol em força connosco! Vamos lá, quero ver Brantinhos! É isso mesmo que mexe que é bom! Vamos lá, vamos lá! É o carnaval de Brantinhos! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Legenda por Sônia Ruberti